Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartoral trazendo mais um vídeo de dicas para a sétima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco. Você que não é sítio no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho. Se você gostar desse vídeo aqui das análises, não só deixe seu like, mas também deixe seu comentário que é muito importante pra gente. Pra você que não conhece o Rei do Pitaco, tem vários links aqui na descrição desse vídeo com um link pra você poder baixar o aplicativo, pra você entender como que funciona o jogo, vários guias, vários tutoriais pra te ajudar a se tornar um grande jogador de Rei do Pitaco e também um crédito bônus de 10 reais pra você poder utilizar como crédito dentro do Rei do Pitaco. Tá tudo no link aqui na descrição desse vídeo. Então a gente vai trazer aqui um pouco de análise, um pouco de estatística, algumas indicações e quais as melhores estratégias pra você utilizar nessa rodada que já fecha o mercado nesse sábado e lembrando sempre que até o momento nós temos apenas o Campeonato Carioca e o Campeonato Gaúcho disponíveis pra gente poder escalar dentro do Rei do Pitaco. Jogadores do Campeonato Paulista e do Campeonato Mineiro, por enquanto não, porque esses campeonatos estão paralisados. Então a gente vai fazer uma mescla ali com times aí do futebol gaúcho e também do futebol carioca. E pra você que não segue a gente nas outras redes sociais, siga também lá no Instagram, no Twitter. A gente tá sempre postando notícias, novidades e também muitas dicas pra ajudarem todos vocês a mitarem e também ganharem um dinheiro dentro do Rei do Pitaco. Então vamos lá começar com as nossas dicas pra essa rodada, galera. Então vamos lá então, vou fazer aqui uma análise rápida dos jogos da rodada, vou trazer algumas informações, algumas estatísticas pra ajudar vocês aí a elaborarem também as estratégias de vocês. A gente vai trazer alguns dados, algumas informações bem detalhadinhas pra ajudar vocês aí nessa rodada dentro dos estaduais. Vamos começar aqui com um jogo, deixa eu abrir aqui a caixinha de jogos. São poucos jogos disponíveis nessa rodada no Rei do Pitaco. Então não vai ter como a gente variar tanto assim de acordo com as melhores opções. Então, deixa eu clicar aqui. Enquanto tá abrindo, tá demorando pra carregar. Eu já vou começar a falar aqui de alguns jogos. Bem, Vasco e Madureira. Então o Madureira é o único time invicto do Campeonato Carioca. Vem de três empates aí, um desses empates foi contra o líder do Campeonato Carioca até o momento, que é o Volta Redonda. E vem de duas vitórias, junto com o Flamengo e a Portuguesa, tem a melhor defesa. Apenas dois gols sofridos em cinco jogos disputados. É o quarto lugar, tá em quarto lugar. E é um time que tem uma transição muito rápida. Eu quero dizer com isso, é um time que quando pega a bola no campo de defesa, faz uma ligação quase que direta. Ela é muito objetiva, como dizem os analistas profissionais. É uma equipe muito vertical, então ela pega a bola, não fica tocando muito de lado. É sempre pra frente, então é um time muito objetivo. E é um time que tem uma jogada muito forte ali nos cruzamentos. É o time do Campeonato Carioca que mais cruza, mais faz cruzamento. Então é uma equipe que faz mais cruzamento, faz mais lançamento. É o terceiro time que mais desarma no Campeonato Carioca. Então o Madureira não é uma equipe boba. É uma equipe que tá conquistando resultados importantes e tem uma jogada muito forte, que é o cruzamento principalmente pelo lado direito. E é uma equipe que executa isso muito bem. Então é uma equipe que tem sim, pode levar perigo pro Vasco da Gama. É a equipe que menos lida dentro do Campeonato Carioca. Isso mostra com que ela é objetiva. Então um detalhe muito importante na equipe do Madureira. Quando ela vai ao ataque, ela sempre leva muitos jogadores pra dentro da área do time adversário. Eu tava assistindo o jogo contra a portuguesa. Se não me engano foi contra a portuguesa, teve alguns determinados lances, alguns momentos da partida que você via que o Madureira levava seis jogadores pra dentro da área da portuguesa. E a portuguesa com quatro, cinco jogadores defendendo. Então sempre sobrava um jogador atacando a equipe adversária. Então o Madureira é uma equipe que faz muito bem isso. Não faz tão bem porque não tem tantos gols marcados na competição. Mas é uma equipe que tenta executar sempre esse tipo de jogada e na maioria das vezes ela leva vantagem. Então é uma equipe que cruza muito pro gol adversário. E é exatamente do lado da defesa do Vasco que cede muito espaço. Que não marca tão bem, que é o lado esquerdo. Então a equipe do Vasco tem muitos problemas, principalmente de bola aérea nesse campeonato carioca. O lado esquerdo da zaga tem problemas. E o Vasco já vem de sete jogos seguidos levando gols. Isso desde o Campeonato Brasileiro. Então é uma equipe que a parte defensiva ainda não tá corrigida. Ainda apresenta problemas. E aí também tem um outro detalhe do Vasco. O Vasco venceu com dificuldades o Lanterna e o Macaé. O Macaé que a maioria das equipes que jogaram contra ela jogaram bem. Venceram, então empataram. Mas as equipes adversárias sempre foram jogando bem. E o Vasco teve dificuldade. Levou gol de bola aérea do Macaé. Então é uma equipe que ainda na parte defensiva precisa melhorar muito. Já na parte ofensiva, a equipe do Vasco cria muito. Mas ela não tem tanta efetividade. Eu quero dizer, ela cria muito. Ela cria as jogadas de gol com muito, em bastante volume. Mas não consegue concluir em gols. Que é a coisa mais importante. Então na hora que a gente for analisar ali os jogadores individuais do Vasco. A gente vai falar um pouco mais. Mas o Vasco tem muita dificuldade na questão de finalização de conclusão de jogadas. E aí deve ter o Cano como disponível já para essa rodada. Ele já com a melhora física, a parte técnica também. Para quem acompanhou o jogo do Vasco na Copa do Brasil. Viu que ele estava bem abaixo dos demais jogadores. Bem abaixo mesmo. Porque ele sofreu uma lesão. Ficou afastado. Jogou alguns minutos para ganhar ritmo e tempo de jogo. E aí agora ele vai estar mais bem preparado para esse jogo contra o Madureira. E tem um detalhe também do Madureira. Como ele leva muitos jogadores ao campo de ataque. Como eu comentei com vocês. Para a área do time adversário. Ele costuma deixar muitos espaços no meio campo. E aí o meio campo do Vasco tem jogadores bem interessantes. Para a gente ficar de olho para essa rodada. E daqui a pouquinho quando entrar na parte de jogadores. Eu vou detalhar mais para vocês ali. E a gente tem alguns diferenciais bem interessantes para essa rodada. Que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Por enquanto é mais uma análise rápida aqui dos jogos para essa rodada. E aí retomando aqui o Vasco. É uma equipe que cria muita chance de gol. É o segundo time com mais posse de bola do Campeonato Carioca. Só perde para o Flamengo. A tendência é que o Vasco tenha a posse de bola nesse jogo. E o Madureira explora em muitos contra-ataques. E aí também explorando de uma forma muito direta. Principalmente pelo lado direito. Fazendo muitos cruzamentos. Que essa deve ser a grande tendência. A probabilidade de acontecer isso nesse jogo. E o Vasco tem um aproveitamento muito baixo de finalização. Como eu falei para vocês. O Vasco marca um gol a cada 14 finalizações. Então um aproveitamento muito baixo. Por enquanto nesse Campeonato Carioca. Mas com a volta do Germancano. Essa estatística deve melhorar. E pode começar a partir dessa rodada. Então aqui nessa rodada. Analisando esse jogo. O Vasco e o Madureira. Eu acho muito difícil o Vasco conseguir um SG nessa partida. Eu acho muito difícil. O Vasco pode sim conquistar uma vitória. Então até um empate. Mas SG eu vejo que é muito difícil para o time do Vasco. Muito difícil mesmo. Até porque a equipe. O desempenho defensivo da equipe está muito abaixo de esperado. Outro jogo aqui. Boa Vista e Flamengo. Vamos falar um pouquinho do Boa Vista. Falar dos equipes grandes. É mais fácil para falar. Porque a gente consegue acompanhar. E tem mais informações. Mas esses outros times aqui. Que eu vou falar também. É um pouquinho mais difícil para a gente encontrar informações. E aí a gente vai buscando informações. Descobrindo. Analisando essas equipes. A gente consegue mapear. Identificar alguns comportamentos positivos para essas equipes. E também principalmente negativos. Para a gente poder escalar jogadores de outras equipes. Então Boa Vista e Flamengo. O Flamengo é disparado gente. É a equipe favorita a vencer. Favorita a segurar SG. Eu acho que é a equipe mais favorita dessa rodada. Até porque ela vai pegar um adversário. Que é o time que menos finaliza para o campeonato. Carioca. É uma média de seis finalizações para o jogo. Também tem um aproveitamento muito baixo. Muito baixo. É uma equipe que menos desarma. Mas é um time mais faltoso. Principalmente o sistema defensivo do Boa Vista. Comete muitas faltas. O volante Ralf. A dupla dos dois zagueiros ali também. Comete muita falta por jogo. Se não me engano são três faltas por jogo. Então é uma equipe que é mais faltosa no campeonato. E principalmente o sistema defensivo ali. Comete muitas faltas. Muitas faltas mesmo. E é um time que desarma pouco. E comete muitas faltas. E é o terceiro time que mais cede finalização. E a gente começa aqui. Já mapear algumas coisas aqui. Como o Flamengo é o time que mais gosta da posse de bola. E é o que mais tem a posse de bola. Independente de ter o time de garotos. Ou o time principal. A gente sabe que o Flamengo é o time que gosta de propor jogo. Gosta de ter a posse de bola. E gosta de dominar a partida. Então aqui cara. É um cenário perfeito aqui. Para a gente analisar detalhe por detalhe. Todos os jogadores do Flamengo disponíveis para essa rodada. E principalmente os pontos negativos do Boa Vista. Principalmente isso. Para a gente conseguir acertar ainda mais. Quais jogadores a gente pode escalar no nosso time. Então tem um detalhe aqui que eu trouxe para vocês. É o segundo time que menos desarma no campeonato carioca. Porém é o time que mais comete faltas. Tem esse detalhe aqui. E principalmente o sistema defensivo é o que comete mais faltas. O sistema defensivo é quem? O volante Ralf, cabeça de área. E os dois zagueiros. Se eu não me engano o lateral esquerdo também comete bastante falta. É o terceiro pior time do campeonato carioca. Venceu o Bangu vice-lanterna. E vem de duas derrotas seguidas. Para o Nova Iguaçu e o Fluminense. E também tem uma probabilidade de pênalti nessa partida. E como a gente viu que o Gabigol deve iniciar essa partida como titular. Já sabe. Então já liga uma coisa ou outra. Tem uma probabilidade de pênalti por um lado. De acordo com as estatísticas que a gente buscou. Que a gente foi procurar se informar. E por outro lado tem o Gabigol que quer jogar essa partida. A tendência é que ele comece como titular. Principalmente como o Pedro está fora. Então o Gabigol deve começar como titular. Isso se não começar com o Rodrigo Muniz. E o Flamengo, cara, dispensa muito comentários. É o melhor ataque. Nove gols em cinco jogos. É a equipe que mais finaliza para gol. 20 finalizações por jogo. E é a equipe que menos cede finalizações por jogo. O Flamengo cede ali em média oito finalizações para adversário por jogo. E o Boa Vista é o segundo time que... Segundo não. É o time que menos finaliza para gol no Campeonato Carioca. Então você vê que uma coisa vai se encaixando na outra. É o time que menos finaliza para gol. Contra o time que menos cede finalização para gol. E aí o Flamengo, cara, vem com o Gabigol. Na ausência do Pedro vem com o Gabigol. E mesmo assim vem com o time muito forte para esse jogo. É disparado. Favorito a vencer e vencer bem. Acho que acredito que o Flamengo deu a fazer mais de dois gols nessa partida. E também segurar esse G. Tendo em vista que o Boa Vista tem um aproveitamento nas finalizações também muito baixo. Finaliza muito pouco para gol. Então o Flamengo disparado. Favorito para essa rodada. Outro jogo aqui é Nova Iguaçu e Botafogo. Aqui é um jogo um pouquinho mais difícil para a gente entender ali o que pode acontecer nessa partida. O Nova Iguaçu é um time fraco, vamos dizer assim. Não é um time que tem algum destaque e você pode falar. Nossa, o Nova Iguaçu pode atrapalhar o Botafogo nisso e nisso e nisso. Não, até porque os adversários que o Nova Iguaçu enfrentou não são adversários tão expressivos dentro do Campeonato Carioca. É um time que pouco desarma. É um segundo time que menos faz falta no Campeonato Carioca. É um sistema defensivo muito faltoso. Então é um time que tem ali algumas carências, principalmente no sistema defensivo. Marca mal, cede muito espaço para as equipes adversárias. E tem um sistema de marcação ali, principalmente jogadas de bola parada, descanteio. Marca em linha, não marca em individual. E aí dá muito mais liberdade para a equipe adversária se posicionar bem em jogadas ofensivas dentro da área. E buscar um melhor posicionamento ali, principalmente as jogadas de bola parada. E aí a gente tem, por exemplo, o Marcelo Beneveduto, que é um zagueiro que finaliza bastante na bola aérea. Ele pode se beneficiar nesse jogo. Assim como também o Matheus Babi, que é um jogador que vai muito bem na jogada de bola aérea. E o Botafogo é uma equipe que está evoluindo aos poucos. A gente não consegue esperar muita coisa desse time. Tem alguns talentos individuais que a gente pode ficar de olho pensando nos campeonatos estaduais, olhando para a Fantasy Game. Perdeu para o Flamengo no meio de semana. Não foi assim um desempenho tão ruim do Botafogo. Eu esperava até uma superioridade muito maior do Flamengo. Mas o Botafogo soube se portar. Eu imaginava que seria um jogo para 3x0 ou mais. E o Flamengo dominaria totalmente a partida. Mas o Botafogo soube se portar muito bem e me chamou bastante atenção. É uma equipe que não tem grandes destaques. Mas está conquistando resultados importantes dentro do Campeonato Carioca. A única derrota foi para o Flamengo. E os únicos dois gols que a equipe levou no Campeonato foi para o Flamengo dentro desse Campeonato. Então contra o Flamengo também levou um contra o Vasco. Mas foi um gol mais ali de falha defensiva. Defensivamente dentro do Campeonato Carioca. Essa equipe ok. Não chama tanta atenção assim. Está bem postado. Uma questão ou outra para você poder corrigir. Mas ofensivamente a equipe acho que pode produzir um pouquinho mais. Fez 4 gols apenas no Campeonato Carioca. 1 contra o Vasco. E 3 gols se não me engano contra o Resende se não me engano. Mas é uma equipe que tem alguns talentos individuais. Principalmente o Varley. A gente vai falar um pouquinho mais dele aí. Mais para frente. Nesse jogo aqui é muito difícil a gente apontar um jogador ou outro ali. Para a parte ofensiva. Acho que o Botafogo pode até vencer. Um placar bem minúsculo assim. Talvez 1x0. Eu acho que o Botafogo tem uma chance de SG. Pode ser um SG ali um pouquinho mais ousado nessa partida. Mas eu vejo que para a vitória é difícil. Até porque é difícil a gente mapear um jogador ali. Ofensivo para a gente poder escalar nessa rodada. Tirando o Varley. Que é o cara que mais cria a chance de gol para o Botafogo. Mas eu vejo que o Botafogo tem um leve favoritismo ali. Para vencer esse jogo. E para SG. Para uma liga grande. Pode ser interessante. Pode ser interessante. Arriscar numa liga grande. Uma defesa do Botafogo. Tem até jogadores individuais ali. Que estão vindo bem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Brasil de pelotas em Inter. O Inter está evoluindo. Está melhorando o jogo após jogo. O único ponto negativo do Inter. É a gente tentar descobrir. Qual vai ser a equipe titular. Para a gente poder escalar nessa partida. Até porque o técnico. Ele deve rodar mais um pouco a equipe para essa rodada. Como ele tem feito nas últimas rodadas. Então ele está me esclando bastante. Ora está dando oportunidade para um jogador. Ora para outro. Está conhecendo os jogadores. De desempenho. Como eles se encaixam no novo sistema tático do Internacional. Então está um pouquinho difícil. Talvez o Caio Vidal. O Thiago Galhardo. E o Denilson. Possam ser titular. Tem também o Maurício. Também que está como dúvida. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho até amanhã. Para sair mais informações. Mais notícias amanhã. Eu digo neste sábado. O Internacional está bem. Três vitórias seguidas. Dois SG seguidos. É o time que mais finaliza para gol no Campeonato Gaúcho. É a equipe que mais desarma. É a equipe que tem mais posse de bola. É a equipe que propõe jogo. Então é uma equipe que deve ficar muito com a bola. Deve propor o jogo. E deve encurralar. Marcar em cima. A equipe do Brasil de Pelotas. Que se você for analisar friamente os números. Você pode se enganar. Tem que ver o desempenho dessa equipe. Então é uma equipe que você vai olhar na tabela. Bom, é uma equipe que conquistou resultados importantes. Venceu, perdeu. Vem de uma sequência boa. De bons resultados. Mas você vai ver ali analisar jogo a jogo. Você vai ver que venceu equipes que estão na parte de baixo da tabela. Empatou contra equipes que também estão na parte de baixo da tabela. Fora o Caxias. Então é uma equipe que você tem que tomar muito cuidado na hora de analisar. Então é uma equipe que marca poucos gols. Mesmo jogando contra equipes na parte de baixo da tabela. Então cuidado com o Caxias. Se você está com medo de escalar ali jogadores do Inter. Por conta dos resultados positivos que o Brasil de Pelotas conquistou. Fica tranquilo. Porque o desempenho da equipe não está sendo aquele esperado. Como a gente viu em temporadas passadas. Para quem acompanhou a equipe do Brasil de Pelotas. Mas o Internacional deve sim segurar SG. Acho que tem grande chance de segurar SG nessa partida. E deve vencer. A equipe está criando muita chance de gol. Então é uma equipe bem interessante para a gente acompanhar nesses estaduais. Por mais que sejam estaduais. Não dá para a gente levar muito a sério. Mas o Internacional está criando volume de jogo. Tudo bem que contra o Caxias a equipe cresceu muito. Depois que o jogador de defesa do Caxias foi expulso. Aí o Inter cresceu e fez os dois gols. Mas é uma equipe que está criando muitas e muitas chances de gol. Então acho que vale a pena olhar com carinho aqui o Inter. Que é a favorita para vencer essa partida. E também é segurar o SG nessa rodada contra o Brasil de Pelotas. E o último jogo aqui da rodada é Grêmio e Pelotas. Acho que o Grêmio é o mega favorito para vencer essa partida. Também segurar o SG. Ainda mais porque tem a volta dos vários titulares da equipe para essa rodada. Então os únicos jogadores da base que devem continuar no time titular do Grêmio. O novo time titular do Grêmio é o goleiro Breno. O lateral Vanderson. O zagueiro Juan. De resto praticamente todos os titulares devem voltar para essa rodada do Campeonato Gaúcho. O Pelotas ele venceu apenas um de seis jogos disputados no Campeonato Gaúcho. Que foi contra o Juventude. Mas foi um jogo muito maluco. De muitos gols. De muitas chances. A tabela não foi tão favorável no início do Campeonato para o Pelotas. Não o Brasil de Pelotas para o Pelotas. Porque pegou equipes mais bem ajeitadas. Equipes mais bem preparadas. Tem a segunda pior defesa. Mas também tem uma tabela que não foi tão favorável assim. A equipe levou gols em todos os jogos. E tem uma bola parada muito forte. Então eu vejo que o Pelotas deve forçar muito esse tipo de jogada contra o Grêmio. Sabendo que o Grêmio na temporada passada sofreu muito com gols de bola parada. Então o Pelotas deve forçar muito. Deve ser a principal jogada ofensiva dessa equipe. Mas sistema defensivo é falho. Levou gols em todos os jogos. E aí o Grêmio é favorito a marcar gols. Eu vejo também que a favorita a segurar esse jeito nessa rodada. E o Grêmio, como eu falei, tem a volta de vários titulares. E principalmente do Diego Souza. Que ele teve a temporada mais artilheira da carreira dele na temporada passada. 28 gols em 54 partidas disputadas. Uma média de gol muito interessante para ele. Como eu falei, foi a temporada mais artilheira dele. Em toda a carreira dele como jogador. E eu vejo que o Grêmio é favorito nesse duelo contra o Pelotas. É muito difícil a gente contar em estatísticas. De, por exemplo, a equipe que mais cede finalização. A equipe que mais cede desarme. E por aí vai. Porque é muito difícil a gente contar estatísticas confiáveis. Desses equipes do futebol gaúcho. A gente consegue encontrar do campeonato carioca. A gente consegue encontrar do campeonato paulista. E outros campeonatos. Mas o gaúcho é um pouco mais difícil. Mas a gente consegue analisar em meio por desempenho. Dessas equipes nos jogos. Então a gente consegue ver ali o Pelotas. Ele tem uma bola parada muito forte. Marcou vários gols assim no campeonato gaúcho. Então a gente vê que é um tipo de jogada que a equipe treina. E tenta executar muito durante as partidas do campeonato gaúcho. Já o Brasil de Pelotas. A gente vê que é uma equipe que tem pontos fortes e pontos negativos. Mas é uma equipe ali que também tem algumas dificuldades. Então é uma equipe que jogou muito bem contra equipes de parte de baixo da tabela. E contra equipes de meio para cima tem dificuldades. Vai pegar um Inter que está increscente. Então a gente consegue encontrar estatísticas positivas de Inter e Grêmio. Mas de outras equipes é um pouquinho mais difícil. Então aqui os favoritos para essa rodada. Os ataques favoritos para essa rodada. É Flamengo, Inter e Grêmio. Disparado essas equipes. Correndo por fora Botafogo e o Vasco. Mas aí são equipes que é mais difícil a gente encontrar um jogador de ataque. Que possa pontuar bem nessa partida. Um ou outro ali você encontra por exemplo no Vasco. Com o Marquinhos Gabriel e o Gabriel Peck. Mas é muito difícil você falar. Cara, esse cara aqui de ataque tem muita probabilidade de pontuar bem com scouts ofensivos. Então é um pouquinho mais difícil. E aí da parte de Flamengo, Inter e Grêmio. Você encontra ali mais jogadores com mais probabilidade de pontuarem bem nessa rodada. E os SG's ali mais favoráveis para essa rodada. É Flamengo, Inter e Grêmio. E aí correndo por fora eu vejo que o Botafogo tem chance de segurar SG nessa rodada do Campeonato Carioca. Dentro dos estaduais do Rei do Pitaco. Beleza? Bem, feito uma análise aqui dos jogos da rodada. Falei aqui, trouxe aqui algumas informações. Algumas estatísticas, algumas análises para vocês. E aí favoritos ataque SG. Agora eu vou trazer aqui algumas indicações de jogadores para uma sala dobronada. E depois para uma liga grande. Então eu vou começar aqui falando de goleiros. Para uma sala dobronada, lembrando sempre dobronada. Você joga como se fosse uma liga clássica do Cartola. Você não precisa usar tanto. Coloca aqueles jogadores ali que tem uma média boa e interessante para essa rodada. E tem a probabilidade de pontuarem bem nessa rodada. Se você terminar a rodada em primeiro ao vigésimo terceiro. Vocês vão ganhar o mesmo tanto. Então você não precisa arriscar tanto. Fechar uma zaga aqui é interessante? Não, não feche zaga. Porque se a zaga perde o SG. Vai ser muito difícil você recuperar pontos. E ficar ali na zona classificatória. Para você poder ganhar dinheiro. O dobro de dinheiro que você investiu. Dentro de uma sala como essa. Então vamos começar aqui a indicar alguns jogadores para essa rodada. Bem, bora lá. Goleiros. Caras, como eu comentei com vocês. Acho que para uma dobronada. Não tem muito que inventar goleiro. Acho que tem que ir naqueles goleiros que tem. Tenham maior probabilidade de segurarem o SG. Acho que não vale a pena inventar muito para goleiro. Principalmente em uma dobronada. Então, os três principais goleiros para uma dobronada. Pode ser o Hugo do Flamengo. Acho que ele vai pontuar só com o SG nessa rodada. Goleiros que podem ser exigidos. Que podem fazer defesa simples nessa rodada. Pode ser o Breno do Grêmio. Ele tem um total de nove defesas já no Campeonato Gaúcho. Tem o Lomba também que está pontuando com o SG e também com defesa simples. Aqui, o Breno. Ele está jogando bem, cara. Apesar do jogo contra o Juventude. Que ele negativou. Mas, por exemplo, em outras partidas ele vem desempenhando bem. Vem conquistando pontos. Aqui foi um clássico contra o Juventude. No qual ele negativou, né? Mas, é um goleiro interessante também para essa rodada contra o Pelotas. O Pelotas deve forçar muito a jogada de bola parada. Então, acho que ele pode ser um goleiro interessante para uma dobronada. E também o Marcelo Lomba, né? Ele deve jogar novamente nessa rodada. Acho que ele deve ter uma sequência de jogos. Até porque o Danilo Fernandes teve dois jogos seguintes. Eu acho que o... Eu acho, eu acho, né? Porque não dá para cravar nada ainda. Eu acho que o Marcelo Lomba deve ter mais uma sequência. O Marcelo deve ter mais uma oportunidade nessa rodada. Ele fez quatro defesas simples. Um SG na última rodada. Mesmo se ele perdesse o SG, ele teria feito uma boa pontuação dentro do Rio de Pitaco. Então, o Marcelo Lomba também pode ser uma boa opção. Por ordem, acho que se eu fosse escalar aqui, eu colocaria, por exemplo, o Lomba, o Breno e o Hugo. Até porque o Hugo tem grande chance de pontuar apenas com o SG. Lembrando sempre, o Flamengo é o time que menos cede finalização para a equipe adversária no Campeonato Carioca. E o adversário dele é o adversário que menos finaliza para gol no Campeonato Carioca. Então, eu não fugiria muito desses três goleiros aqui, não. O Douglas, eu acho que não vale a pena para uma dobronada. Assim também como o Lucão do Vasco. Vejo que esses goleiros aí não têm tanta chance de pontuarem bem para uma sala dobronada. Acho que não vale a pena arriscar tanto nessa rodada em goleiros como esse para uma dobronada. Laterais para uma dobronada, acho que não tem muito por onde fugir, tá? Matheusinho do Flamengo. Matheusinho do Flamengo é o quarto jogador com mais assistências no Campeonato Carioca. O quarto jogador com mais assistências no Campeonato Carioca. É assistências, eu conto assistências não só para gol, mas também para finalização. Então, o cara está muito ofensivo. Está participando em muitas jogadas ofensivas do Flamengo. É uma grata surpresa, ele no Campeonato Brasileiro não desempenhou tão bem, né? Estava um pouco seguro, acho que não estava preparado ainda para poder jogar. Mas é um cara que está jogando muito bem nesse Campeonato Carioca. É o Campeonato Carioca, gente, mas é o que temos para hoje. E ele é o quarto jogador do Campeonato Carioca com mais desarme. Então, um cara que está apontando muito bem. Não só com desarme, né? Então, também com jogadas ofensivas. Também aqui, ó. Doze desarmes. Cara, doze desarmes é muita coisa para o lateral. Três desarmes por jogo. É um número bem interessante. Também está apontando uma rodada ou outra com interceptação. E também está apontando com finalização, hein, gente? Finalização também ele está apontando. Então, para você ver que é um cara que não só está apontando com escoltos defensivos, mas também com ofensivos. Ele é praticamente um ponta, né? Então, pelo lado esquerdo, a gente tem o Michael, do Flamengo. Tem o René, que é um lateral esquerdo que fica mais defensivo. Não é como o Ramon, que está na reserva do René, que é também um lateral bastante ofensivo. Mas o Matheusinho, ele está ganhando cada vez mais liberdade para ir para o campo de ataque. Então, um cara que, meu, vale muito a pena você colocar. No Campeonato Carioca, a pior pontuação dele foi 4.4. Contra o Fluminense, 4.4 sem SG. Então, um cara que está apontando muito bem. Aqui contra o Botafogo, ele levou o cartão amarelo. Fez 5.3, mas poderia ser 7.3. Então, um cara que está apontando muito bem. E vejam, praticamente todas as rodadas, ele está apontuando com finalização. Está dando assistência para a finalização. Então, um cara que vale muito a pena você colocar numa dobronada. Não tenha medo de colocar. Até porque o Flamengo vai ter a posse de bola. Vai propor o jogo. Ele deve ser bastante acionado. Então, é um cara que tem um grande potencial para apontuar bem nessa rodada. O Matheusinho do Flamengo. Outro lateral que eu vejo que é interessante para uma dobronada. Eu vejo que é o Rodinei. Rodinei é o segundo lateral com mais assistência para finalização do Campeonato Gaúcho. Só perde para o Ferreirinha em assistência para finalização. Então, um cara que também está bastante ofensivo. Está bem interessante. É uma boa opção para essa rodada. Na primeira rodada, apontou muito bem. Principalmente com duas assistências para gol. Mas vejam que contra o Esportivo e contra o Caxias, ele fez boas pontuações. E detalhe. Contra o Caxias, ele jogou poucos minutos. Se não me engano, menos de 20 minutos. Ele fez 7.7. Ah, Anderson. Ele tinha um SG. Sim, tinha um SG. Mas ele pontuou com finalização. Ele teve chance clara de fazer gol. E também pontuou com desarme. Então, um cara bem interessante para essa rodada. Eu acredito que ele deva ser titular nessa rodada agora contra o Brasil de Pelotas. O Rodinei. Então, uma opção também bem interessante dentro desse esquema do técnico do Internovo Técnico. Miguel Ramirez. Acho que ele vai ser bastante exigido pelos lados do campo. Deve jogar praticamente como um ponta. Então, o Rodinei acho que é uma boa opção. E também temos o Wanderson. O Wanderson que conquistou a titularidade do time do Grêmio. É um cara que... Eu vou até brincar aqui. Fazer uma brincadeira. Eu acho que ele deve ser o Alexander Arnold nas próximas... No Campeonato Brasileiro. Porque é um cara muito ofensivo. Chega na linha de fundo. Cruza. Entra dentro da área. Finaliza. Então, um cara que... Meu, está sendo bastante ativo no time do Grêmio. Ele tem as seis assistências para finalização no Campeonato Gaúcho. Ele é o quinto jogador do Campeonato Gaúcho com mais finalização. Então, um cara muito interessante. Um cara muito bom, velho. Muito bom mesmo. Que, assim... Está surpreendendo muito bem dentro do Campeonato Gaúcho. Vejam aqui, na primeira rodada ele pontuou bem com uma assistência para gol. Na segunda ele já pontuou com finalização, com interceptação, com desarme. Na terceira rodada ali, válida para o Campeonato Gaúcho. Aí, contra o Juventude. Tudo bem que o Grêmio perdeu. Mas é um cara que, vejam, ele pontuou com finalização. Ele deu passe para finalização. Pontuou com desarme. Cometeu três faltas. Mas é um cara que compensa muito e produz muito ponto. Além de pontos de SG. Então, um lateral muito bom para essa rodada também. E aí, também tem uma questão que o Grêmio deve jogar com o time titular, né? Tem esse que jogue com praticamente o time todo titular nessa rodada. E aí, eu vejo que vai favorecer ainda mais o jogo dele. Que ele vai ter ali pelo lado de campo junto com o Alisson. Então, cara... O Alisson é um cara que produz muito ponto em Fantasy Game. E também vai ali acionar bastante o Wanderson. Então, um cara muito interessante para uma dobronada. Então, eu falei aqui de Mateuzinho do Flamengo. Rodinei do Inter. E Wanderson do Grêmio. Eu vejo que são três laterais bem interessantes. Para você poder escalar numa dobronada. Principalmente esses três laterais aí. Outros laterais aí é um pouquinho mais ali... Também tem boas opções. Mas eu vejo que esses três aqui tem a maior probabilidade de pontuarem bem. Até porque estão desempenhando. Estão tendo sequência de jogos. E estão produzindo sempre boas pontuações. Tem o Leonardo Borges do Inter também. Que pode ser interessante. Mas era um pouquinho mais defensivo. Então, ele está pontuando bem com o Desarbes. Tem o Jonathan do Botafogo. Que pode ser uma boa. Mas eu vejo que ele é mais uma boa para uma liga mais arriscada. Então, é um jogo que eu vejo que o Botafogo pode segurar SG. Pode segurar. Não é tão favorito contra Flamengo, Inter e Grêmio. Mas era um cara que pontua muito bem com os contos defensivos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais dele. Mas os principais, voltando aqui. É Mateuzinho, Rodinei e Wanderson. Então, os laterais mais favoritos aí é pontuarem bem nessa rodada dos estaduais. Vamos para zagueiros. Zagueiro eu acho que não tem muito por onde inventar, tá gente? Acho que zagueiro eu acho que dá para ir mais no basicão ali. E mesmo no básico, a gente tem boas opções de zagueiros para essa rodada. O primeiro que eu coloco aqui na lista. Que eu vejo que tem um grande potencial para ir bem. Ir bem mesmo. É o Léo Pereira do Flamengo. É um zagueiro que tem chance de pontuar muito bem com o SG nessa rodada. O Flamengo, como eu falei, tem chance de segurar o SG nessa rodada. Principalmente contra o Boa Vista. É uma equipe muito fraca. Muito fraca. Que você assiste o jogo. Você acompanha os melhores momentos. Você vê que é uma equipe que cede muito para as equipes adversárias. Principalmente na bola parada, na bola aérea. É uma equipe que cede. E o Léo Pereira é um zagueiro alto, de boa estatura. E que finaliza bem na bola aérea. Então, olho nele. Acho que ele tem um potencial para ir bem nesse tipo de jogada. Nessa rodada contra o Boa Vista. O Boa Vista que em todos os jogos do Campeonato Carioca. Sempre está cedendo finalização para a equipe adversária. Em bola parada. A bola parada é uma falta lateral. Um escanteio. E a gente vê que o Léo Pereira tem um aproveitamento muito bom nesse scout. Então, pode ser um joguinho interessante. Fora esse, ele está pontuando bem no Campeonato Carioca. Com desarme. Uma média de dois armes por jogo. Comete pouquíssimas faltas. Mas é um zagueiro bem interessante para essa rodada também. Veja que contra o Rezende, ele perdeu o SG. Mas ele pontuou bem também com finalização para gol. E contra o Botafogo, ele venceu o jogo. Levou o cartão amarelo. Mas também pontuou com finalização para gol. Então, um zagueiro que está sempre aí pontuando com finalização rodada após rodada. Dentro do Rio do Pitaco. Pode ser um zagueiro... Eu acho que é um zagueiro o melhor... Acho que você tem que ter o Léo Pereira nessa rodada. Porque é um cara que tem muito potencial para ir muito bem nessa rodada contra o Boa Vista. O Vitor Cuesa do Inter. É um cara muito interessante porque com o Angel Ramirez, ele está tendo muita liberdade para só não defender. Mas também para ir mais à frente, ir mais ao ataque. Ele chegou até a jogar improvisado alguns minutos de lateral esquerdo. E ele sabe jogar bem. Mostrou que ele pode jogar bem. Ali, se é um terceiro zagueiro, jogando mais para a esquerda. Como lateral que pode sair também um pouquinho mais para jogo. E nessa posição, com ele tendo mais liberdade para poder conduzir a bola. Ele está pontuando com um scout que ele não costuma pontuar bem. Pontuar tanto. Que é com falta sofrida. Então, o cara que está pontuando bem com falta sofrida. O cara que está pontuando toda a rodada sempre com finalização. Uma finalização, outra por jogo. E ele tem uma média de três exames por jogo. Aqui no Rio do Pitaco. A gente só teve dois jogos válidos pelo Inter. Dentro do Campeonato Gaúcho. Mas a gente pega estatísticas de todos os jogos. Ele tem uma média bem interessante de três exames por jogo. Lembrando sempre que o design no Rio do Pitaco vale um ponto e meio. Então, vale bastante coisa. Está pontuando a finalização. Sua equipe é a favorita segurar SG. Então, vejo que o Vitor Cuesta deve sim pontuar bem nessa rodada. Contra o Brasil de Pelotas. Repito, o Brasil de Pelotas na minha equipe que não vem tão bem. Então, acho que o Vitor Cuesta pode ser sim uma boa opção para essa rodada. Olha só. Contra o Esportivo. Ele fez 8.4 pontos. E sem marcar gol, sem fazer assistência. Foram 3.4 pontos ali com outros scouts. São um zagueiro bem interessante para essa rodada também. Outro zagueiro também, além do Zé Gabriel também, que pode ser uma boa opção. Mas aí ele está como dúvida, né? O Zé Gabriel. Que é um zagueiro muito interessante porque ele não é um zagueiro de origem. Ele é um meia. Joga improvisado como zagueiro. Ele tem uma boa condição de bola. Tem uma boa visão de jogo. Tem um bom passe. Ele também pode jogar e caso ele apareça como provável, é uma ótima opção de zagueiro para essa rodada porque ele comete poucas faltas e faz muitos desarmes. É um cara que tem um tempo de bola muito interessante. E outro zagueiro bom para essa rodada é o Kahneman, né? Kahneman que volta nessa rodada. Pegou algumas semanas de descanso. É um cara que teve uma média no Campeonato Brasileiro de 3 desarmes por jogo. Então, o Kahneman pode ser uma boa também para essa rodada. Vai pegar o Brasil de Pelotas. É um time que tem problemas ofensivos e um cara que vai voltar descansado. Um cara que a gente conhece muito bem no Rei do Pitaco, também no Cartola. Então, um cara que tem chance de pontuar bem com o SG e também com outros scouts. Então, o Walter Kahneman, zagueiro do Grêmio, também é uma boa para essa rodada. Minha telinha travou aqui um pouquinho aqui. Vamos esperar ela voltar para a gente retomar aí com as dicas de zagueiro para essa rodada. Mas eu vejo que essas são as principais dicas e indicações de zagueiros para essa rodada aqui. Eu acho que não dá para fugir muito desses zagueiros aqui. Léo Pereira, Vitor Cuesta, Zé Gabriel, Kahneman. E também eu posso colocar outro zagueiro aqui, que é o Bruno Viana. Um zagueiro ok, confiável. É um zagueiro que não pontuou tanto com os scouts no Rei do Pitaco. Mas é um cara que, aos poucos, pelos poucos jogos que fez, é um zagueiro confiável. Acho que um zagueiro mais pensando para a SG também. Pode ser uma boa para essa rodada. Eu não fugiria tanto desses zagueiros aqui, tá? Para uma liga dobronada, eu não fugiria tanto desses zagueiros aqui. Para uma liga grande, talvez eu poderia colocar um Benevenuto. Pensando principalmente nas jogadas de bola aérea do Botafogo. Até porque o adversário também cede ali finalizações de bola aérea. Colocaria ele talvez para diferenciar, mas aí seria uma liga grande, tá? Mas para uma liga dobronada, eu não fugiria tanto desses zagueiros aqui que eu comentei com vocês. Bem, agora vamos falar de meias. Meias para uma liga dobronada. Temos boas opções para essa rodada, hein? Boas opções para essa rodada. Vamos começar aqui. Boas e muitas boas opções para essa rodada. Eu vejo o Gabriel Peck disparado, né? A gente sempre fala dele, né? Acho que desde a primeira rodada dos estaduais que a gente faz vídeo aqui. A gente fala dele. Para quem acompanhava o Mitocast que eu fazia junto com meus amigos. O Eduardo e o Thiago. Eu falei dele, né? Que era um cara diferente. Um cara interessante. Um cara que ele jogou no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Nas primeiras rodadas. Ele não foi bem. Eu acho que ele não estava pronto ainda para jogar no time titular do Vasco. Voltou para o time de juniores. Fez um ótimo Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Onde foi campeão. Foi um dos destaques dessa equipe. Junto com o MT e com outros jogadores. Do time do Vasco. E ele voltou, cara. Nesse Campeonato Carioca ele está indo muito bem, velho. Ele é o cara que faz tudo nesse time. Pontua com interceptação. Pontua com desarme. Pontua com finalização. É um dos caras que tem mais passes decisivos do Campeonato Carioca. É o cara que faz tudo nesse time do Vasco. Então é um cara muito interessante. Um cara que tem sido muito regular. Rodada após rodada. No Rei do Pitaco. Então é um cara que me agrada muito. Acho que não tem um porquê não colocar ele. Por exemplo, não adobrou nada. Tem uma rodada que ele não foi tão bem. Mas acontece. É uma rodada só. Que foi aqui contra... Se não me engano foi contra o Botafogo. Está muito pequeno aqui. Mas foi contra o Botafogo. Ele levou o cartão amarelo. Putz, esse cartão amarelo aqui dele me tirou... Me tirou uns 400 reais no Rei do Pitaco. Mas acontece. Porque foram dois pontos que me tiraram de liderança de algumas ligas que eu estava participando. Mas acontece. E mesmo assim não é por conta disso que eu não vou deixar de escalar ele. Veja aqui. Fez 21 pontos. Dois gols, né? Fez 6.6. 10 pontos. 3.5. Mesmo sem gols sem assistência. Então o Gabriel Peck é um cara que pontua muito com vários scouts. Não é só com scout não. Se ele não pontua uma ponte, por exemplo, com finalização. Ele vai pontuar com outros scouts. E é um jogo ali que eu vejo que ele pode pontuar bem. Repita. É um adversário que vai com muita sede ao pote, ao ataque. Mas deixa muitos espaços no meio campo. E aí para uma dobronada, acho que o Gabriel Peck é uma boa para essa rodada. Temos o Patrick do Inter. É o segundo jogador que mais finaliza para gol no Inter nesse campeonato gaúcho. Ele está jogando muito mais à frente. Então está jogando quase que um terceiro atacante. Um ponta, né? Então está jogando mais próximo do gol. E tem uma galera que está até chateada, né? Porque, ah, mas aí não é a posição dele, tem que jogar no meio. Mas acho que não impacta tanto assim. Acho que mesmo jogando de ponta mais avançada, ele vai continuar pontuando bem com desarme, com interceptação, com falta sofrida, com finalização para gol. Talvez com o Patrick, que é uma boa também para essa rodada, para uma dobronada. Acho que é uma boa opção. É um cara que nessa tendência aí, com o Miguel Ramírez, acho que ele pode jogar mais avançado. Jogar como um ponta mesmo. E aí vai lembrar um pouquinho, para quem lembra dele nos tempos de esporte, algumas rodadas, ele chegou a atuar de ponta, né? Mas aí, pelo mais, pelo meio, não tão avançado. E naquela época, cara, ele pontuava muito. Cinco, seis, sete designs por jogo. Então acho que mesmo com alguns anos passados, aí eu vejo que ele pode ser muito importante nessa função aí. Jogando mais aberto ao lado do campo. Então acho que é um jogo até legal para a gente poder acompanhar. Porque ele vai bater de frente com o lateral direito do Brasil de Pelotas, que é um cara que participa muito de jogadas ofensivas da equipe. Então vai ser um duelo bem interessante aí para o Patrick. Acho que ele pode pontuar muito bem nessa rodada. Vai pegar um cara que avança muito, que cria as principais chances de gol da equipe do Brasil de Pelotas. Então pode ser um cara bem interessante para essa rodada. Tem o João Gomes do Flamengo. Deixa eu abrir até aqui. Cara, dentre os meias do Flamengo, eu fico bastante dividido entre qual jogador escalar. Mas cara, o João Gomes, olha só velho. Eu vou abrir só essa tela aqui para vocês verem. Em quatro jogos, o cara tem cinco, oito finalizações por jogo. Ou seja, quase que duas finalizações por jogo. Fora isso que ele tem uma média de duas faltas sofridas por jogo. Então o cara, meu, que está jogando muito bem, muito bem. Isso aqui é só a estatística que eu estou analisando, né? Falando agora. Mas é um cara que está sendo bastante participativo do time do Vasco. Olha só que ele não é um cara tão ofensivo, hein? É um cara um pouco mais defensivo, mas o cara está pontuando muito com vários scouts. É um cara muito importante. Eu acho que é um dos principais jogadores do meio campo desse time do Flamengo, né? Eu falei Vasco? Desculpa. Se eu falei Vasco, desculpa. Mas estou falando do Flamengo aqui, o João Gomes do Flamengo. E é um cara importantíssimo para essa equipe aqui. Porque ele traz muita confiança e equilíbrio para esse meio campo do Flamengo. E é um cara que está pontuando muito com vários scouts. Vários scouts. Tanto defensivos quanto ofensivos. Veja aqui contra o Botafogo. Cara, ele finalizou na trave. Duas finalizações por gol. Contra o Resende, uma finalização, três desarmes. Contra o Fluminense, pontuou com finalização. Contra o Macaé, outra finalização na trave. Duas finalizações para fora. Então veja com o cara aqui. Mesmo sendo defensivo, ele está pontuando muito com finalização. Ou seja, é um cara que sobe muito o ataque. Participa das jogadas de construção de ataque. Participa da passe, abre jogada, vira jogo. Então é um cara muito interessante. Um cara muito bom para essa rodada. Tendo em vista que o Boa Vista é uma das equipes que menos desarmam para o Campeonato Carioca. Então eu vejo que o João Gomes vai ter liberdade. Não só para construir as jogadas do campo de defesa. Mas também para participar das jogadas de ataque do Flamengo. Eu acho que é uma boa opção também para uma dobronada. Ele oscilou um pouquinho aqui na rodada 2 e 3. Mas é um cara que a gente tem que ficar de olho. Porque é um cara bem interessante. Principalmente para uma dobronada. Temos um Alisson do Grêmio. Eu acho que vale a aposta nele em uma dobronada. A gente conhece muito bem ele. Dos tempos de Campeonato Brasileiro. Ele está descansado, recuperado de lesão. Para quem lembra, a reta final do Campeonato Brasileiro. Ele teve afastado alguns jogos. Porque ele sofreu lesão. Então estava jogando um pouquinho no sacrifício. Não estava 100% recuperado. Jogou a Copa do Brasil ali. Na reta final da Copa do Brasil. Lesionado. Em alguns jogos são importantes. Principalmente contra o São Paulo. Mas a gente conhece ele muito bem. Nos tempos de Campeonato Brasileiro. Então é um cara que pontua muito bem. Com escouts defensivos e ofensivos. Isso é muito legal. Muito importante para a gente. Ter um jogador como esse. No Rei do Pitaco. Um cara que joga pelo lado direito. Deve ali fazer dobradinha ali. Junto com o Vanderson. Então acho que um vai potencializar o futebol do outro. Principalmente em Fantasy Game. E o Alisson aquele cara que pontua com desarme. Com falta sofrida. Com finalização. Um cara que entra dentro da área. Um cara que sempre aparece como elemento surpresa. E vai ter um jogo favorável para ele. Ele vai vir bem descansado. Eu vejo que o Alisson pode ser uma boa para essa rodada. E fechando aqui. Tem um meia que aparece como dúvida. Ele está aparecendo como dúvida. Aliás não um. Alguns meias aqui também para falar. Que podem ser uma boa para uma dobronada. Pode ser uma boa porque a gente conhece muito bem eles. No caso aqui. Um deles eu vou falar aqui. Que é o PP do Flamengo. A gente viu. Ele está jogando um pouquinho mais avançado. Ele não está produzindo tanto quanto a gente espera. Mas é um cara interessante também. Vale a pena. Um cara que participe em muitas jogadas de construção ofensiva. Às vezes é ele aquele cara que dá assistência. Para o cara dar assistência para gol. Ele é aquele cara que abre a jogada. Que na sequência vira uma jogada de gol. Mas é um cara importantíssimo. Um cara muito bom para a gente colocar em uma dobronada. E tem um outro aqui também. Que é o Tchau Galhardo. Mas ele acho que mudou o status dele. Está comprovável. Tchau Galhardo também. Eu acredito que o Tchau Galhardo. Deva jogar mais avançado. Ele não está aparecendo comprovável aqui. Sumiu. Não sei o que deu aqui. Mas o Tchau Galhardo também é uma boa. Porque a tendência nessa rodada. Que ele deva jogar mais avançado. Pisando na área. Finalizando para gol. Para quem viu nas últimas rodadas que ele jogou. Ele estava sempre produzindo pontos. Sempre próximo à área. E o Miguel Ramírez. Não vai utilizar ele como meia. Deve utilizar ele como segundo atacante. Ali a gente conhece muito bem. Viu no Campeonato Brasileiro. Quando ele atuou nessa posição. Ele pontuava muito bem. Principalmente no Campeonato Brasileiro. Com gols. Com finalização. Com assistência para finalização. Então o Tchau Galhardo também. Eu vejo que pode ser uma boa. Para uma dobronada. Um meia. Uma boa opção para essa rodada. Vamos para atacantes. Atacantes temos também bons nomes. Bem. Gabigol. Dispensa comentários. Né gente. Né gente. O cara que tinha uma média de 0.3 gols por jogo. Uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Então o cara é muito bom. Na reta final do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano. O Gabigol marcou gols em 8 jogos seguidos. Acho que é 8 jogos seguidos aí até a final do Brasileirão. É pouco decisivo né. O cara ele foi importantíssimo na campanha do Flamengo. Na conquista do título do Brasileirão. Então não tem por que não colocar ele. Tem chance de pênalti contra o Boa Vista. Então o Gabigol está sedento. Ele que pediu para participar desse jogo. Dentro dos jogadores do time titular do Flamengo. Ele foi o único que levantou a mão. E pediu mesmo para poder jogar. Então o Gabigol. Cara. Dispensa comentário. Você tem que colocar em todos os seus times. Não só time de dobronada. Mas uma liga grande. Liga pequena. O Gabigol tem que estar no seu time. Porque o cara está sedento. E é um jogo muito, muito, muito bom para ele. Muito bom para ele. Eu vejo que o cara vai jogar muito bem nessa rodada. E o Pedro está praticamente fora. Não deve jogar nessa rodada. Outra boa opção para uma dobronada. Que eu vejo aqui. É o Vitinho. Eu vejo o Vitinho. Entre o Vitinho e o Mikael. Acho que o Vitinho. O Vitinho tem ótimos números nesse campeonato carioca. O cara tem uma média de quatro finalizações por jogo. Quatro finalizações por jogo. Ele é o segundo cara que mais finaliza para gol pelo Flamengo. Então o cara está jogando muito bem. Você pode gostar dele ou não. Mas cara. Em dois jogos. O que ele está produzindo em pontos. Em Fantasy Game. É muita coisa. O cara fez 8.4 pontos. Sem gol e sem assistência. Oito pontos. Sem gol e sem assistência. É muita coisa. E o lado esquerdo do Boa Vista. E o lado esquerdo da zaga do Boa Vista. E o lado direito do Flamengo. O lado esquerdo da zaga do Boa Vista. É o lado que mais cede para os times adversários. Então eles criam muitas oportunidades de gol. Por aquele lado. E o Vitinho. Junto com o Mateuzinho. No lado direito. São os caras que mais produzem chances de gol. Pelo Flamengo naquele lado. Então o Flamengo é muito forte. Tem um lado direito muito forte de ataque. E aí eu vejo que o Vitinho. É uma melhor opção do que o Michael. O Michael também é uma boa opção. É uma boa opção. Mas eu vejo que para uma liga grande. Para uma liga dobronada. Eu vejo que o Vitinho tem sido mais regular. Tem produzido muito mais pontos. E é um cara que está sendo muito importante. E efetivo. No Flamengo no Campeonato Carioca. Então o Vitinho é uma boa opção. Tem um cara que vai voltar nessa rodada. Aqui é o Diego Souza do Flamengo. O Diego Souza do Flamengo. Uma média de 0,52 gols para o jogo. Foi o artilheiro do futebol brasileiro na temporada passada. 28 gols em 54 jogos. Então um cara que a gente conhece muito bem ele. Nos tempos de Campeonato Brasileiro. Pegou umas férias merecidas. Nesse intervalo de uma temporada para outra. Então o Diego Souza é uma boa. Uma ótima também. Para uma liga dobronada. Acho que vale a pena você colocar ele. Tem o Ferreirinha do Grêmio. O Ferreirinha do Grêmio disparado. É uma ótima opção para essa rodada. Teve um detalhe que eu queria trazer aqui para vocês. Que contra o Juventude. Principalmente no segundo tempo. Ele foi muito bem marcado. O Juventude colocou 3 jogadores no setor. No segundo tempo. E que deixou o jogo para o Ferreirinha muito difícil. Então ele começou a pontuar com o que? Com falta sofrida. Mas tem que tomar cuidado. Porque tem esse detalhe. O Pelotas pode fazer a mesma tástica contra o Grêmio. Para fechar o lado do Ferreirinha. Mas para o outro lado. Voltam o Alisson. Voltam outros titulares. Então acho que o sistema defensivo do Pelotas. Deve equilibrar mais esse esquema de marcação. Não deve focar tanto em cima do Ferreirinha. Deve dividir mais o sistema de marcação. Mas o Ferreirinha é uma ótima para essa rodada também. Principalmente uma dobronada. É o cara que tem mais assistência para finalização no Campeonato Gaúcho. É o cara que tem mais passe decisivo no Campeonato Gaúcho. É o cara que mais finaliza para gol no Campeonato Gaúcho. E é o cara que mais tem dribs no Campeonato Gaúcho. Ou seja. É um cara muito agudo. Um cara muito ofensivo. Um cara que pontua muito com vários scouts. E é claro. É uma ótima. Não só para uma liga grande. Pequena. Mas também para uma dobronada dentro do Retupitaco. Então esses aqui eu vejo que são os principais nomes para uma liga dobronada. O Gabigol. O Vitinho. O Diego Souza. E o Ferreirinha. E aí também eu posso colocar o Iuroberto também. Acho que é um cara um pouquinho diferente ali. O cara que é uma boa também para uma liga dobronada para essa rodada. Deixa eu abrir ele aqui. Acho que não vai bugar o aplicativo. É uma boa também. Porque o Iuroberto, cara, ele está pontuando com finalização praticamente todos os jogos. Tirando o jogo contra o Esportivo. Que ele não foi tão bem assim. Mas é um cara que está pontuando muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Contra o Caxias ele não fez gol. Mas ele perdeu duas grandes chances de gol contra o Caxias. Que ele poderia ter feito dois gols. Pecou na finalização. Mas é um cara que está pontuando. Está finalizando todos os jogos. Então o Iuroberto também é uma boa também contra o Brasil de Pelotas aqui. Incluo ele também para uma liga dobronada. Acho que vale muito a pena para essa rodada. Beleza, gente? Então isso aqui foram as indicações de jogadores para uma liga dobronada. Então passei ali goleiro, lateral, zagueiro, meio, atacante. Agora vamos para dicas ali para uma liga grande. Dicas. Eu vejo que tem opções interessantes ali para a liga grande. Então vou trazer aqui alguns nomes interessantes para você poder colocar em uma liga grande. Vamos começar hoje diferente. Vou começar hoje pela posição de ataque. Ataque. Então vamos lá aqui alguns atacantes interessantes para você ficar de olho. Para você poder diferenciar nessa rodada. Tem o Rodrigo Muniz. Então a gente ainda não sabe se o Gabigol pode começar como titular. Eu acho que ele pode começar. Mas caso apareça o Rodrigo Muniz ali como dúvida. Eu acho que ele pode ser uma boa opção para essa rodada. Ele está deitando nesse campeonato carioca. Está deitando. Uma média de quatro finalizações por jogo. O Rodrigo Muniz. Quatro finalizações por jogo. Cinco gols em cinco jogos. Ele está pontuando com assistência para a finalização. Ou seja, ele está pontuando não só para ele. Mas ele também está ajudando seus companheiros a pontuarem também contra os scouts. Ele já deu quatro assistências para a finalização nesse campeonato carioca. Ele tem, lógico, uma média alta. O cara que tem cinco gols em cinco jogos. Mas veja que é um cara que mesmo quando não pontua com gol. Então, por exemplo, aqui na rodada dois ele não pontuou com gol. Ele está fazendo quatro pontos. Então é um cara que está produzindo jogo após jogo. Então é um jogo muito favorável contra o Boa Vista. O Rodrigo Muniz é um cara bem interessante para a gente poder ficar de olho. É um cara que está jogando muito bem. Muito bem no campeonato carioca. E uma liga grande pode ser um cara um baita diferencial. Então, por exemplo, você coloca lá no seu time Gabigol e Ferreirinha. Você quer diferenciar? Talvez colocar um Rodrigo Muniz. E aí você pode colocar um Vitinho no banco de reservas. Pode ser uma boa opção. Porque é um cara diferente ali para você poder colocar no seu time. Eu acho que ele deve jogar minutos. Mesmo assim minutos. Mas eu acho que ele pode pontuar bem. Pode desempenhar bem nessa rodada. O Rodrigo Muniz é uma boa. Tem o Caio Vidal. Para quem não sabe, é o mesmo Caio Vidal do Brasileirão. É um cara interessante. Porque é um cara que joga na ponta. Ele deve jogar na ponta direita nessa rodada. Deve fazer a dobradinha ali junto com o Rodinei pelo lado direito. E aí mais pelo meio pode ter o Edenilson. E aí pode ter jogadas de infiltração. Então fazer uma tabelinha. Rodinei, Caio Vidal e Edenilson. E o Caio Vidal ou o Edenilson a participar ali. Fazer uma infiltração pelo meio da zaga da equipe adversária. Ou então até mesmo o próprio Edenilson também. Pode ser uma boa. E o Caio Vidal é um cara interessante. Porque mesmo sem gol e assistência. Ele pontua bem com vários scouts. São aqui por exemplo. Falta sofrida, desarme, finalização para gol. Então um cara muito inteligente. Um cara que joga muito ali pelo lado de campo. De um lado vai ter o Patrick. E para o outro lado vai ter o Caio Vidal. Então ele pode ser uma boa opção para uma liga grande. Para você poder diferenciar. Então um cara interessante. Ele tem bons números nesse campeonato gaúcho. Está descansado. Então vai ter um jogo bem legal. Bem interessante para ele. Contra o Brasil de Pelotas. Temos também o Germán Cano. Que deve estrear nessa rodada. Ele aparece como provável até o momento. Está descansado. Jogou na Copa do Brasil como eu comentei com vocês. Não foi tão bem na Copa do Brasil. Para quem assistiu o jogo. Mas ele também estava fora de forma. Sem ritmo de jogo. Sentiu também, se não me engano, uma lesão muscular. Então o Vasco deu uma semana para ele de descanso. E cara, ele deve começar como titular nessa rodada. A gente tem que aguardar. Mas eu acredito que ele seja titular nessa rodada. E o Cano aparece com uma boa opção. Por quê? Ele deve jogar no lugar do Thiago Reis. Cara, o Thiago Reis está perdendo muita chance de gol. Muita chance de gol, cara. Se ele aproveitasse pelo menos metade das chances que ele tem de gol. Ele teria mitado no Rio do Pitá. Que teria ajudado muita gente. Principalmente eu que tinha colocado ele. Em algumas apostinhas. Em algumas ligas grandes que eu estava participando. Só para vocês terem uma ideia. O Thiago Reis, de sete finalizações. Ele só acertou um mano-gol. Só um mano-gol. De seis finalizações, só um mano-gol. E ele perdeu várias e várias chances de gol, cara. Nesse campeonato carioca. Que nem eu comentei. Se ele tivesse aproveitado metade. O Vasco teria uma outra posição. A gente poderia indicar até outras boas opções do Vasco. Para a gente poder escalar no Rei do Pitá. E aí aparece o Germán Cano. Ele deve entrar no lugar do Thiago Reis. E aí a gente vai ver o aproveitamento do Germán Cano no Campeonato Brasileiro. Foi muito bom em finalização. Enquanto o Thiago Reis acertou apenas uma de seis finalizações no gol do Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro, que é um nível mais difícil. O Cano tem um aproveitamento de finalizações de 52%. Ou seja, a cada dez finalizações do Cano para gol, cinco eram no alvo. Então o Cano tem um aproveitamento muito bom. E ele fez 14 gols em 34 jogos. Então o cara aqui tem um bom aproveitamento de finalizações. E é um cara que ele é artilheiro. A gente sabe que se a bola chega nele, ele vai fazer gol. Ficou vários jogos sem fazer gols no Vasco. Mas também o Vasco pegou uma sequência de jogos muito ruim. Ficou vários e vários jogos aí sem fazer gols. Então o sistema ofensivo do Vasco não estava funcionando. E o Cano sozinho não fazia nada. Então ele tem que ter alguém para receber bola. E o Vasco tem jogador para entregar a bola para o atacante. Como por exemplo o Thiago Reis, mas ele não aproveita a chance. E aí entra o Germán Cano, que é um cara que precisa de alguém para ficar municiando ele. Para ficar dando passe para ele, assistência para ele poder concluir a gol. Então o Germán Cano é um baita diferencial para essa rodada. Outro diferencial aqui para essa rodada. Falei do Irio Alberto. Falei do Rodrigo Muniz. Eu vejo que isso aqui são os principais jogadores para você poder diferenciar em uma rodada. Tem também o Matheus Babi. Mas aí o Matheus Babi é para uma liga muito grande. Muito grande mesmo. Você vai disputar aquelas ligas de um real. Está montando vários times. Cara, vale a pena colocar o Matheus Babi ali. Principalmente pensando como comentei na análise da rodada. Para você que não assistiu, assista. O time adversário, o Nova Iguaçu, tem problemas jogadas de bola aérea. Bola aérea. E aí o Matheus Babi pode ser uma boa. Porque ele tem um atacante que tem uma estatura boa. Ele finaliza bem e também finaliza bem com a bola no pé. E também na bola aérea. Então pode ser um diferencialzinho ali. Talvez colocar no banco de reservas. Vamos montar um timinho ali com uma apostinha. O Matheus Babi acho que pode surpreender nesse tipo de jogada. Até porque o adversário, como eu falei para vocês, sofre com jogadas de bola aérea. Então o Matheus Babi pode ser um diferencial interessante para essa rodada. Essas aqui são as principais opções de ataque. Opções seguras, como eu comentei. Então o Gabigol, o Vitinho, o Diego Souza, a Ferreira e outros caras mais. E aí opções para uma liga grande. Então esses caras aqui eu vejo que são ótimas opções. E aí você pode variar com esses caras. Ou então também em outras posições que eu vou falar agora. Vamos para meias. Meias tem uns nomes interessantes aqui. Principalmente do Vasco da Gama. Eu falei para vocês o Gabriel Peck, que é a principal opção. E aí aqui eu separei dois nomes aqui que você pode diferenciar. Eu acho que muita gente vai no Marquinhos Gabriel do Vasco. Porque ele tem um diferencial na bola parada, né? Então falta lateral, escanteio. Ele pode ser um cara interessante. Também finalização de fora da área. E ouçam o que eu falei lá no começo da live. Você que não assistiu, assista a análise da rodada. O Madureira, apesar de ser um time bem interessante. Mas é um time que cede muito espaço no meio campo, né? E o Vasco tem três jogadores ali no meio campo. Que finalizam bem de fora da área. O primeiro deles é o Gabriel Peck. O segundo, o Marquinhos Gabriel. Que eu não comentei com vocês. Então, no campeonato carioca ele está apontando bem. Fora que contra o Macaé, que ele só apontou com gol. Mas é um cara que finaliza bastante, né? Para gol. Mas tem um cara aqui interessante que você pode diferenciar. Que é um cara bem fora da curva. Que é o Carlinhos. Carlinhos é um cara bem interessante para você poder diferenciar. Numa liga grande, principalmente falando. Que é um cara que finaliza muito para gol. Finaliza muito de longa distância. De média distância. E também de curta distância. Ele joga muito ali centralizado. Às vezes caindo um pouquinho para o lado esquerdo. Mas é um cara que pode ser um diferencial. Pode ser um cara que pode te garantir ali. Boas posições numa liga grande. No Rei do Pitaco. É, vou aqui abrir aqui. As pontuações dos últimos jogos dele. Primeira rodada ele não foi bem, né? 1.5 pontos. Mas pontuou com finalização. Na segunda rodada. Ele não foi tão bem. Marcou o pontão só com gol. Mas finalizou. Finalização do gol conta também. Já na terceira rodada. Ele fez oito pontos sem gol. Sem assistência. Com três finalizações para gol. Fora isso, ele também pode pontuar com outros scouts. Scouts defensivos. Então, o Carlinhos aqui contra o Madureira. Pode ser um cara bem interessante. Pensando nisso, naquilo que eu falei da análise da rodada. O Madureira é uma equipe forte ofensivamente. Vai muito forte ao ataque. Vai com vários jogadores para a área adversária. Até em jogadores a mais do que de defesa do time adversário. Como eu comentei. Teve um lance contra a portuguesa. Um não. Vários lances contra a portuguesa. Que o Madureira chegou com seis jogadores dentro da área da portuguesa. A portuguesa só com quatro para se defender. E alguns lances com três para se defender. E aí deixa espaço no meio campo. E esses três jogadores de meio podem ser interessantes ali. Gabriel Peck. O Marquinhos Gabriel. E o Carlinhos do Vasco. Muita gente vai no Marquinhos Gabriel e o Gabriel Peck. E poucos vão no Carlinhos. Poucos. Acho que muita gente não vai no Carlinhos não. Ele pode ser um diferencial bem interessante para essa rodada. Carlinhos meia do Vasco. Um cara que pontua bem com finalização. Para quem lembra dele no campeonato brasileiro. Era um cara diferente no meio campo do Vasco. Não tinha o Gabriel Peck e nem o Marquinhos Gabriel na época. Mas era um cara bem diferente. O cara do drible. O cara da assistência para finalização. O cara que criava chances de gol para o Vasco. Para você que quer diferenciar um pouquinho. Colocar alguém do Botafogo. Um cara interessante para essa rodada. Acho que o mais confiável para essa rodada. Para você poder escalar. É o Varley. O Varley que a gente também já indicou ele em algumas rodadas. Ele foi bem. O Varley cara. Ele tem oito passes chave. Nesse campeonato carioca. Ele é o cara mais agudo do Botafogo. O cara que mais cria chances de gol do Botafogo no campeonato carioca. É o quinto cara com mais assistentes para finalização. O segundo cara com mais finalização no campeonato carioca. É um dos caras que mais libra no campeonato carioca. Então é um cara que vai muito. Gosta muito do um contra um. Então o Varley. Eu acho que ele tem um jogo favorável para ele. Contra o Nova Iguaçu. Contra o Nova Iguaçu. Até porque o Nova Iguaçu. O lado esquerdo da zaga. Ele não marca tão bem. Ele cede muito espaço para jogador. Principalmente jogador de velocidade. E é o caso do Varley aqui. Que é um cara do drible. É o cara da assistência. O cara do passe para finalização. Um cara bem objetivo. Então o cara do drible. Também tem um diferencial do drible. Que ele pode pontuar com falta sofrida. Um cara que finaliza para gol. Finaliza bastante para gol. Então acho que o Varley ali. Pode ser um diferencial para uma liga grande. Um cara bem diferente. Assim que eu acho que pode pontuar bem nessa rodada. Tem um potencial para ir bem. Também nessa rodada do Varley. Falei do Varley. Falei do Carlinhos. Marquinhos Gabriel. Tem o Pepe do Flamengo. Que eu também falei. E tem outro cara também. Que é o Maurício do Internacional. O Maurício. Eu não sei quem acompanhou. Tem o Edenilson também do Inter. Também dispensa comentários. O cara precisa de pouco tempo. E nessa nova função do Inter. Ele está chegando muito mais. Próximo da área do adversário. Está finalizando de dentro da área. De fora da área. Então é um cara bem interessante. Mas eu queria falar também um pouquinho mais. É... No Maurício, cara. O Maurício meia do Inter. Deixa eu ver se vai abrir. Não vai travar o meu aplicativo. Ah, ufa. Não travou. Ainda bem. Vou falar um pouquinho do Maurício aqui. O Maurício. Ele tem dois jogos disputados pelo Inter no Campeonato Gaúcho. Só que em um jogo. Ele jogou mais centralizado. E nesse jogo centralizado. O Anjo Ramírez. Ele gostou muito. O Miguel Anjo Ramírez. Gostou muito. Rasgou vários elogios. E falou que quer aproveitar ele mais. Nessa posição. Mais centralizado. E aí nesse jogo mais centralizado que ele jogou. Eu anotei aqui as estatísticas dele. Não foi só 9.4 pontos que ele fez não. Ele produziu muito mais esse jogo. Contra o Caxias. Ele deu... Duas assistências que ele deu. Converteram em gol. Mas ele deu outras duas assistências. Para a finalização que quase se tornaram gols. Que o cara que ele deu o passe. Não soube concluir muito bem. Ou meteu bola na trave. Ou chutou para fora. Mas ele deu quatro passes chave. Em menos de 20 minutos jogados. O cara mudou a história do jogo. O cara foi importantíssimo nesse jogo contra o Caxias. E vai pegar um adversário favorável de novo para ele. Então ele pode ser um cara bem diferente. Para você poder ficar de olho. E você pode colocar no seu time. Mesmo com dúvida. Colocando ele como titular. Coloca um reserva ali confiável. Que vai... Que você vê que tem potencial para ir bem. Mas o Maurício é um cara interessante para essa rodada. Ele joga pelos lados do campo. Também. Mas o Miguel Ramírez quer aproveitar ele mais. Pelo meio do campo. E pelo meio do campo. Ele foi muito, muito bem. Contra o Caxias. E eu acho... Eu acredito. Que ele deve colocar ele mais centralizado. E eu vou colocar ele nos meus times. Porque ele é um cara muito inteligente. Um cara que tem um bom passe. Passe curto. Passe longo. É um cara bem interessante. Para a gente ficar de olho nessa rodada. Então esses aqui são os meias que eu estou trazendo aqui para vocês. Que vocês podem colocar no time de vocês. Para vocês diferenciarem. Para tentar fugir ali em meio do óbvio. Daqui a maioria da galera vai. Então pode ser o Carlinhos, o Vasco. O Marquinhos, o Gabriel do Vasco. Também pode ser uma boa. Temos o Varley do Botafogo. Que pode ser um desafogo do Botafogo ali. Uma das poucas opções ofensivas que a gente pode colocar desse time nessa rodada. E tem o Maurício do Inter também. Maurício do Inter também. Que pode ser uma boa para você poder diferenciar. E o Edenilson também. Que dispensa comentários. O cara vive uma fase muito boa. Desde a reta final do Brasileirão. Até esse início de temporada de 2021. Ele está jogando muito bem. E aí caras. Essas aqui são as boas opções. Eu queria só trazer aqui. Laterais. Laterais para essa rodada. Que podem ser laterais diferentes. Para você poder colocar no time. Se você quer diferenciar em uma liga grande laterais. Diferenciar em uma liga bem grande. Uma liga bem grande. Até porque eu vejo que o Matheusinho, o Rodinei e o Vanderson. São as melhores opções de laterais para essa rodada. Você pode dobrar também os laterais do Flamengo. Do Inter, do Grêmio. Mas aqui tem dois laterais bem interessantes. Que eu anotei aqui. Que eu acho que tem jogos bem favoráveis para eles nessa rodada. Que é o Jonathan e o Paulo Vitor. Do Botafogo. Eles combinados em quatro jogos. Eles tem 15 desarmes. E 20 cruzamentos. São caras que estão sendo bastante importantes para o Botafogo. Nesses jogos aí. De campeonato carioca. O Paulo Vitor é um pouquinho mais defensivo. Ele pontua mais com o desarme. Mas o Jonathan também. É um cara que ele está participando bastante. Está indo mais ao campo de ataque. E também está pontuando com outros scouts. Estão pontuando com falta sofrida. Com interceptação. Então é um cara bem interessante para a gente poder ficar de olho. E eles combinados. Eles tem pontuado muito bem. Combinados. Assim você vai analisar os scouts deles. Então são caras que estão pontuando muito bem. Aqui contra o Flamengo. O Paulo Vitor, por exemplo. Ele fez só 1.4 pontos. Mas contra o Flamengo. Mas ele jogou bem. Não foi tão... Ele soube assim. Como posso falar para vocês. Ele não deu tanto espaço. E não deu tanta liberdade. Para Michael. Para Vitinho. Para Mateuzinho. Terem tanto espaço. Para poderem jogar ali. E criarem chances de gol. Então o Paulo Vitor. Também conhecido como PV. Ele foi bem nessa rodada contra o Flamengo. Ao meu ver. Ele foi bem. Até porque ele não deixou o adversário jogar. E criar tantas oportunidades de gol por aquele lado. Já contra o Vasco. Era um clássico. Ele levou o cartão amarelo. Mas mesmo sem SG. Ele poderia ter feito uma boa pontuação. Em outros jogos válidos. Pelo Campeonato Carioca. Que não valeram pontos. Eles foram muito bem. Mas são laterais ali. Mas pensando. Para você que quer diferenciar. Por exemplo. Fechar uma zaga do Botafogo. Talvez valha a pena colocar eles. Também. Porque eles tem chance de pontuar bem. Com desarme. E também com interceptação. Então os laterais do Botafogo. O Jonathan e o Paulo Vitor. Tem jogos ali favoráveis. Para você poder apostar. Numa liga grande. E a gente tentar fugir do óbvio. E aí do meio para frente. Você pode colocar jogadores. Que tem mais chance de pontuar. Com mais pontos. Pontos ofensivos. Nessa rodada. Beleza gente. Então esse vídeo aqui. Eu mudei um pouquinho o formato. Comentem aqui embaixo. Se vocês gostaram. Se você não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Ative o sininho. Se você gostou desse vídeo. Se trouxe informação. Conteúdo para ajudar vocês. Nessa rodada. Deixa o like. Deixa o comentário aqui embaixo. É muito importante para a gente. Outra coisa. A gente pede aí. Para vocês ajudarem a gente. Compartilhe esse vídeo. Com seus amigos. Aí vai ser muito importante. Para ajudar a gente. A crescer cada vez mais. Com o nosso canal. E também para a gente começar. A produzir mais conteúdos. De outras ligas. Também para o Rei do Pitaco. Que a gente está analisando. A gente está estudando. E a gente está pensando em produzir. Também para outras ligas. Entre o Rei do Pitaco. Mas a gente precisa saber. Se vocês estão gostando. Se vale a pena também fazer. Beleza? Então é isso gente. Boa sorte a todos. Nessa rodada no Rei do Pitaco. Entrem no nosso grupo no Telegram. Que a gente também está postando. Muita informação lá para vocês. Lá no nosso grupo exclusivo. Do Telegram. E também nas outras redes sociais. Outras redes sociais. A gente está postando aí. Mercado da bola. Estatísticas. Informações também. Para outras ligas. Dentro do Rei do Pitaco. Beleza? Tamo junto galera. Boa sorte a todos. E é nóis. Até mais.